Oi galerinha, vocês estão assistindo o nosso vídeo? Dá aquela força pra nós, curte, comente, compartilhe. Se não estiver seguindo, segue nosso canal, dá aquela força, aquela moral pra nós aí galera. Um abraço a todos. Oi Elayne, vamos ao assunto, essas quadrilhas aí, essas quadrilhas das bikes, né? Tem quadrilha de motocicleta, quadrilha de rolemã, de skate e agora quadrilha das bikes, né? Nós temos inclusive imagens aéreas, nosso helicóptero, veja aí o tubarão da Band, de Força Aérea do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Ação mais uma vez. As nossas aeronaves, distribuídas em todo o território nacional, vez por outra, acabam flagrando isso aí, tá vendo? Por isso que é bom a gente ter a nossa equipe aérea também. A nossa aeronave flagrou esses bandidos aí, ó, tá vendo os caras de bike? Aquele cara, o vagabundão, vai meter a mão no aparelho celular, ó. Pegou o celular da vítima que estava lá no ponto de ônibus e logo depois as outras bikes também. Você tá vendo aí, me parece ser na região central, lugar que você conhece bem, hein, Aninha? Aí no Minhocão isso acontece bastante, é o local que a gente tá vendo agora, Joel. O pessoal para pra tirar foto, pra aproveitar no fim de semana, passa alguém de bike e leva o celular na hora. Olha a moça no chão, Ana, o que que é isso? Que violência, né? Ô, Elayne, esse assunto tá preocupando e muito, né? Que esses bandidos, eles passam ali às vezes despercebidos e que quando conseguem pegar alguma coisa da vítima, caem fora e com rapidez. É só dar uma pedalada lá que o cara sai rapidinho ali daquele local, dificultando até mesmo o trabalho da polícia. Vocês têm recebido muitas denúncias aí nesse sentido na Band News FM, né, Elayne? Muitos moradores da região do Copan, ali no entorno, ali na região central, Avenida Ipiranga, elevado João Goulart, as imagens aí da região do Minhocão, pessoal da Consolação, República, assustados realmente. A gangue da bike aterrorizando os moradores ali na região, principalmente entre agosto e outubro. Em média, foram registrados só no Distrito Policial de número 3, o terceiro distrito, 51 ocorrências por dia. Realmente um salto enorme. As gangues estão agindo ali na região, eles são muito rápidos, né? Muitas vezes disfarçados, alguns de entregadores de aplicativos, de comida, outros até com roupas esportivas, atletas. Eles chegam muito rápido, estão andando ali, tá vendo? Esse sujeito aí, por exemplo, tá ali de boné, alguns de capacete, agem muito rápido. E o objetivo é o quê? Celular. Querem celulares desbloqueados. O pessoal tá ali na rua tirando uma foto, pedindo uma corrida de carro. E aí, é nesse momento que o pessoal aproveita a distração, a gangue da bike, age rapidamente e levam os celulares. A gente trouxe casos aqui na nossa central de ouvintes da Band News FM, por exemplo, de uma mulher que, em poucos segundos, o pessoal levou 3 mil reais. Mexeu no celular, tava desbloqueado e levou. A gente procurou a Secretaria de Segurança Pública e informou que, após o nosso contato aqui da Band News FM, do Grupo Bandeirantes, eles vão reforçar o policiamento no centro. E disse também que é muito importante registrar o boletim de ocorrência, porque só assim o governo consegue distribuir melhor as forças de segurança e fazer qualquer ação. Mas acender o sinal de alerta aí com o celular na mão no centro tá bem perigoso, Joel. Elaine, você ouviu agora há pouco eu dizer pro nosso telespectador e pros nossos ouvintes também tomarem cuidado com o que você mostra pro bandido. E o celular se enquadra nisso, né? Tem que deixar até o celular guardado ali na bolsa, no bolso, pra não dar sopa pro bandido. Cara, a gente não tem liberdade mais pra nada hoje em dia, tem que se preocupar com tudo.